Ah, bebê! Êêêêê, meu papai! E aí, bebê? Vai! Vou brotar na treta novinha, pega a visão De putas mania, vou chegar boladão E menos de um minuto, vou te levar no céu Eu vou te caducar e fazer o adaué, vai! Vou brotar na treta novinha, pega a visão De putas mania, vou chegar boladão De menos de um minuto, vou te levar no céu Eu vou te caducar e fazer o adaué, vai! Vadaaué, vai! Primeiro tu rebola, depois cê tá no crel Vadaaué, vai! Vadaaué, vai! Primeiro tu rebola, depois cê tá no crel Vadaaué, vai! Primeiro tu rebola, depois cê tá no crel Vadaaué, vai! Primeiro tu rebola, depois cê tá no crel Joga do swing! Mais uma nossa! Esse pequeno, esse PR O paredão, o paredão Cadê o sol do motivo? Tamo junto, e aí? Vai! Vou brotar na treta, não venha, pega a visão Que putas mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar no céu Eu vou te catucar e fazer o vai dar Vou brotar na treta, não venha, pega a visão Que putas mania, vou chegar Paredão, mete, mete Mete, 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 mete Vada o el, vada o el, vada o el, vada o el Primeiro tu rebola, depois senta no céu Vada o el, vada o el, vada o el, vada o el Primeiro tu rebola, depois senta no céu Vada o el, vada o el, vada o el, vada o el Primeiro tu rebola, depois senta no céu Vada o el, vada o el, vada o el Primeiro tu rebola, depois senta no céu Passando o paredado, se não for, sai! Joga a mão pra cima e sai do chão! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, pele negra! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Joga do piseiro do papai! Tá pegando fogo! Joga a mão pra cima e sai do chão! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Cês tão tão parem! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! E aí? Vai! Hoje é dia de bagaceira De balançar, rapaz, dia de fazer zoeira Hoje é dia de comer água De chamar as meninas pra cair na bebedeira Chama todos contra a gente Vai fazer a putaria É rave e piseiro, dia de fazer o gia Dia de virar o copo, brejar e fazer o amor Bota a sensação pra tocar no paredo Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Isso é vazio, bebê! Isso é vazio, papai! Hoje é dia de bagaceira De balançar, rapaz, dia de fazer zoeira Vai! Hoje é dia de comer água De chamar as meninas pra cair na bebedeira Bora, bora, bora! Ah, ah! Chama todos contra a gente Pra fazer a putaria De rave e piseiro Dia de fazer o amor Vai, may, 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 may Vai, 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 vaiㅠㅠ Vai! 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 E joga no swing do papai Querendo se envolver E pra sua casa E cadê você? Sei lá, já Porra nenhuma do trabalho Eu vou lá 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 Embora meu tempo Ela fala que eu não peço Que eu não me troco por nada Que a minha vida é putaria Que eu não vou Mas ela fala que eu não peço Que eu não vou mudar por nada Que a minha vida é putaria, bebê Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma do trabalho Eu vou lá Porra nenhuma do trabalho Porra nenhuma do trabalho Porra nenhuma do trabalho Eu vou lá Querendo se envolver E pra sua casa E cadê você? Sei lá, já Que eu só trouxe Porra nenhuma do trabalho Eu vou lá Barreira, apla doções 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 Tá faltando Eu tô querendo alguém pra dividir Pode já servir o bom vaqueio Sem grande amor, um, dois, três Vai no forral, bebê Sensação, papai, o sol do paredão Esse é pra ser um bebê Bora, 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 bora E aí, bora Eu tô com o fera aí, eu tô com o fera aí Tentando a camisa ligada, se eu tô já perdendo Mas aí só sobra, a minha neta doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando E aí, tá faltando Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já servir o bom vaqueio Seu grande amor e os dois erros Tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já servir o bom vaqueio Seu grande amor e os dois erros Já me confere aí Já me confere aí Tentando a camisa ligada, se eu tô já perdendo Mas aí não sobra, a minha neta doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando E aí, tá faltando Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já servir o bom vaqueio Seu grande amor e os dois erros Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já servir o bom vaqueio Seu grande amor e os dois erros Oi, 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 oi O homem é o Cidês, o homem é o Cidês O homem é o Cidês A sensação, papai, o som do paredão Bora, meu barreira, bora, meu barreira Ai É o melhor apertão de piseiro do Brasil Tu me senti Tu nunca mais Bateu saudade da gente No quadro, bota o sanduto Bora, menino, vai Saudade da gente Daquica da malvada Gostosinha de mal Saudade da sua voz saliente Joga a mão pra cima e canta aí Vai, 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 vai Eu gosto quando você senta Com a voz carinha A reta do ouvido você vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o meu salário perigosa Faz gemidinha bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando eu vou Ai, bom Essa cara tem uma reta Ai Eu gosto quando você joga Com o palco assim Joga no swing Vai, 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 vai Vai, vai, vai Bora, meu prefeito Téu, abro o cinto Tem que respeitar o homem O homem trabalha, papai Ô Pau, meu filho E aí, bora Tô me sentindo carento Eu tô Eu nunca mais me enrola Vai, amor Mas tem saudade da gente No quadro Bota no derrubo Saudade da sentada Malvada Lá de cadar Ficou rastosinha de mar Saudade da sua voz saliente Vagando e descendo Bota, vai E aí Vai Eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta No ouvidinho você fala Ai, ai Eu gosto quando você joga Com o ex-fale perigosa Faz gemidinha bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta Tem que dar o zoom no oi, tem que dar o zoom no oi Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o ex-fale perigosa Fazer Baredão, mete, mete O melhor som Tem que respeitar um paredão Eu gosto de paredão Vai na lupa paredão é comigo mesmo O som tomo ativo Um abraço pra galera do som tomo ativo Paredão do gordinho Paredão do gordinho Paredão Mete, mete Ai, 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 ai Ó o menino voando, ó o menino voando, ó o menino voando E aí, vem, bora Vem, bora, bora, hoje é dia Deixa mais amiguinhas Vem, bora, bora Eu vou lançar brava Chama as amiguinhas que gostam da cachorra Certo, pensa de volta, dona, narra, bata, desamalvada Certo, pensa... Agora vai, agora vai, agora vai, vai Ela só quer... E vai ser pá, pá, pá Para essa malvada, ela só quer soca não Certo, pensa de volta, ela vai ser pá Pá, para essa malvada, ela só quer soca não Certo, pensa de volta, ela vai ser pá Pá, pá, para essa malvada, ela só quer soca não E vai ser pá, pá, pá O sol do paredão Tem que respeitar uma voz Bora, meu governador, Paulo D Bora, bora, que hoje é dia Meu prefeito, o teu balão E bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama essa amiguinha, bebê Vai, vai na sequência de bota a dona Na rabada, essa malvada Sequência de bota a dona Vai, ela só quer E vai ser Pá Vanessa malvada e vai ser Pá, pá, pá Vanessa malvada, ela só quer Vai, Raul Dois, vai Ela só quer Sacadão, sentada e rebalhada Vai ser Pá, pá Cala minha amiga, o Paulo Adão Mas, para o Dois Puxa a pé, é falso, Raul Dois Prr-r-r-r-r-r-r-r-m-m-b-a Tô mais um, não fala não, vai Vai, vai Bota na pressão, não para não, vai Ah, papai, chama no pincel, vai É sensação, é sensação Vai, galega, safadinho, hoje eu quero sentar Vou te pegar de jeito e vou te botar com carinho Só pra ver você quicar, quicar no talentinho De pente alongado, em bigode infinito Galega, safadinho, hoje eu quero sentar no sigilinho Vou te pegar de jeito É só pra ver você quicar, quicar no talentinho De pente alongado, quero ver as meninas Me chama de amor, pede com carinho Me foca, que eu gosto, podendo escorri Me fez gozar, bebê Me fez gozar, bebê Me pega de guarda, tem menos gentil, depende ao lugar do bigode, meu filho Se eu me vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Galega safadinha, eu chuguei, você tá no sigilinho, vou te pegar de jeito Só pra ver você quicar, quicar, um talentinho de pente alogado De bigode infinito, amiga safadinha, eu chuguei, você tá no sigilinho Vou te pegar de jeito, vou te botar com carinho, só pra ver você quicar Me chama de amor, pede com carinho, me foca que eu gosto Me pega de guarda, tem menos gentil, depende ao lugar do bigode, meu filho Mas eu me vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu quero ouvir, prostituto vagabundo E aí bebê, te ligando e só chamada Você aonde? Você na rua Ele vai, na tela para, usando nada Não é a teada Hoje a gente vai Vindo pé no chão e vai Que é lagado, passa a noite É na cama pelada A noite é barata Esperando pra esfregar Olha, bebê Que é lagado, passa a noite É na cama pelada A noite é o que, meninas? Geral, 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 todo mundo fazendo tapa-tapa Bora, bora Não dorme não que a sensação chegou Tapá, 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 tapá varrada Tapá, tapá, tapá Machuca, machuca, machuca Bora, meu churinho, vai Para a barreira, para o sol Tapá, tapá, tapá varrada É o som do parede Ai, 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 ai A sensação é o parede E pra quê? Pra quê, meu filho? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu quero ouvir, bora Vai! Constituto vagabundo De ligar em sua chamada Ele tá ligado Você na rua e eu em casa Ei, meu filho, ei, meu filho Filho do vane, filho do vane Hoje a gente lava Vai! Tem que largar no parça A noite é barrada É mais um sucesso nosso A noite é o que, meninas? Que que é isso, mulher? Para com isso Vai! Não dorme não Que a sensação chegou Tapá, tapá Tapá, tapá Tapá, balada Lá, 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 lá Chega Joga no piselo Joga, vai Olha a peça do toaleta Tapá, tapá Tapá, palarada Na raiva Na raiva A sensação do parirão Tem que respeitar Tem que respeitar Minha coisa A sensação do parirão Que eu sei tão Eu sou apaixonado Bora, meu prefeito Bora, meu prefeito Mais uma nossa Bora, mais um sucesso nosso Mais uma música nossa Um beijo, bebê E é uma banda Você é mais um papai A sensação do parirão Sucesso nosso Música nós Bora, meninas Você deve estar se achando Bambambam Porque eu te liguei Às quatro da manhã Seu erro deve estar no céu Porque eu vim aqui Tirar seu mel Só não confunda saudade Com quem só quer matar a vontade Acha que ainda te ama Aí é loucura nível hard Eu só quero Uma recaidinha com você É só uma sentadinha e bye-bye, bebê É só uma sentadinha e bye-bye, bebê Chama no pisão Eu só quero Uma recaidinha com você É só uma sentadinha e bye-bye, bebê É só uma sentadinha e bye-bye, bebê Cê desce, cê desce, vai Cê desce, 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 desce pra valer Falta da música, chama no pisão Calma, bebê Calma, bebê Nunca foi amor Sempre foi prazer Eu desço, desço, desço Desço pra você Eu sento, sento, sento Sento pra você Mas calma, bebê Calma, bebê Nunca foi amor Sempre foi prazer E é mais uma da Gabi Agora se quebrar, viu? Só não confunda saudade com quem só quer matar a vontade Acha que ainda te anda Aí é loucura de ver Eu só quero Uma recaidinha com você É só uma sentadinha e vai, vai, baby É só uma sentadinha e vai, vai, baby Você desce, desce, desce Desce pra valer, cê senta, senta Senta pra valer Mas calma, bebê, calma, bebê Nunca foi amor, sempre foi prazer Eu desce, desce, desce pra você Eu sempre sento, sento, sento pra você Mas calma, bebê, calma, bebê Nunca foi amor, sempre foi prazer E é mais um outro que é pipi-pipi-pipi Ai, joga no pincel, ao vivo, aceitação do paredão Ai, bora filho, meninas, bora, vai Essa menina é um burro, oi, joga a mãozinha pro alto, vai E essa menina é um burro, tá lento, descendo Joga a mãozinha em cima, balança, balança, vai No painão ela gosta de sentar, no painão ela gosta de sarrar, bora E muito gostoso, pique-pipi-pipi-pipi-pipi-pipi Essa menina é um burro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um burro, bora Joga a mãozinha pro alto e balança No painão ela gosta de sentar, bora No painão ela gosta de sarrar, bora E pica no chão, zumbi, glicófia, burro, picanida Tô aqui, desnado, lapina, chuta, saída Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu não sei nada Ah, 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 ah E doida pra sentar Ah, e doida pra sentar Ah, e doida pra sentar Bora ver o governador Paulo de Natas Tem que respeitar o homem, viu? Como é que é, perigão? Bora Adrio C10 Gravando com exclusividade Apaga a luz, bebê Joga no swing, bebê Vai, olha o som do paleta Ó o beijinho A sensação do paleta Esse é mais um papai Meninas, bora Am Me ligou de Me seguir A essa hora, bebê, a essa hora A essa hora, covardia, sacanagem Você sabe Sabe que eu Tô pra ficar contigo Eu quero ouvir, bora Ah, eu mando fraco a sua vozinha Solta a voz aí Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Mais alto, mais alto Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Bora Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão Quando quiser usar, ninja é meu rosto Eu vou te amar, bebê Oi, 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 oi Tem que fazer bonito, seu pai tá aí, viu? Isso é mais de um bebê Você sabe, né? Bora! Sabe que eu não resisto Vou pra ficar contigo Meu pão do fraco é só vozinha no ouvido E aí? Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço em você Aquelas paradas loucas que eu faço em você Vai beber Vai beber Aquelas paradas loucas que eu faço em você Aquelas paradas loucas Meninas, meninas, bora, vá Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama Quando quiser usar, ninja é meu rosto Eu vou te amar, bebê Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço em você Aquelas paradas loucas que eu faço em você Vai beber Me pede pra fazer Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço em você Vai beber Bora zé do baixo, bora zé do baixo Eu vou te amar Esse é mais um barada Vai beber Vai beber Olha lá Aquelas paradas loucas que eu faço em você Chama aquele no palco, meu prefeito Cadê você, bebê? Chama no swing minha banda Pressão no lombo Vai Você só sou papai O som do caridão Oi Meninas, bora Ela chegou na minha cama com uma raspa de torrada Mandou a ideia Falou que ela é verdade e só se morreu uma vez E aconteceu que ela tá querendo o refeio Estou esmerdendo na rua A prova com uma raspa Bora bebe, bora bebe, vai Ela chanou na bota, bota, botadinha, salinha Eu botei do ladinho, botei a tese na vã Que botada louca, que botada vai Ela chanou, 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 chanou Chanou na bota, bota, botadinha, salinha E que botada louca Eu botei O papai tá aí, o papai tá aí, é O papai tá aí, é O papai tá aí, é Fazer bonito, viu? Ela chegou na minha cama com uma raspa de torrada Mandou a ideia, o papai do nosso armazona Falou que ela é verdade e só se morreu uma vez E aconteceu que ela tá querendo o refeio Estou esmerdendo nada A prova com uma raspa Ela chanou, bota, bota, botadinha, salinha Eu botei de ladinho, botei a tese na vã Que botada louca, machuca, machuca Ela chegou, machuca Ah, perigão, pau, meu filho Que botada louca, que botada Bora, meus governadores, bora, reina o filho Fumaça, negão, fumaça, negão Regi Tá igual de perigão hoje A sensação do parirão Apaga a luz, magulites Joga no swing, minha banda Lasca no piseiro do papai Olha, toma, cachaça Olha, pressão do parirão Que curiosa Quer saber se o papai tem uma cena Se tem chance porque tem muito interesse As que responde Joga no piseiro Eu quero saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Vai De quem tá me perguntando Eu tô defendo De quem tá me perguntando Eu tô defendo Joga no swing, vai Quem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Defendo Defendo De quem tá me perguntando Eu tô defendo De quem tá me perguntando Eu tô defendo E aí Esse papai tem uma cena Se tem chance porque tem muito interesse As que responde A sua pergunta Vai virar de coisa Pra via da bunda Eu quero saber se o papai tem uma cena E aí, eu quero saber se eu tô solteiro ou se vai Depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Eu quero saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Boca do swing do papai Vai! Chama no pisar noAutô Oi! Oi! Bora, filho vonta Cadê o setembro? Cadê o setembro? É na onda do mirimbau Que elas ficam louco Que elas vão jogando ou vão jogando? É na onda do mirimbau Que as meninas se colocam, elas vão jogar, vai jogar e tira a roupa É na roda do miribau, elas se colocam, elas vão jogar É na roda do miribau, que as meninas se colocam Atenção menina, é na roda do miribau, que ela vai no palco É na roda do miribau, que ela vai no palco É na roda do miribau, que ela vai no palco É na roda do miribau, que ela vai no palco É na roda do miribau, que ela se colocam É na roda do miribau, que ela se colocam, elas vão jogando, vão jogando e tira a roupa É na roda do miribau, que ela se colocam, elas vão jogando, vão jogando É na roda do miribau, que as meninas se colocam É na roda do miribau, que ela se colocam, vai jogar e tira a roupa Rasga do swing 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 Rasga do swing